Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, pela primeira vez no canal, tô trazendo um daily vlog pra vocês, tá? Hoje o Italo me convidou pra ir lá na casa dele, pra ver se a casa dele tá tudo certo ou se tem alguma coisa de estranho, como sempre tem, né? Mas, enfim, não só vai eu, vai eu e os outros garotos que vocês conhecem dos vídeos aí também. Eu não sei ao certo quem vai. Valeu, moto! E... bom, quando eu chegar lá, eu vou gravar as coisas pra vocês verem como que tá. Se vai acontecer alguma coisa de estranho ou se vai acontecer alguma coisa normal, que é muito difícil de acontecer, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a casa do Italo. Fui! Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, voltamos aqui. A gente já chegou na casa do Italo, que eu tô com o Mateuzinho. É nóis! Com o Felp! E aí? E aí? E lá no fundo, a gente tem quem? A gente tem quem? Eeeeh! O Gabo! Avestado! Piririca! Ué! Fala galera, beleza? Primeira vez que eu apareço aqui no canal dele, ó. É, lindão! Lindo, maravilhoso. Então galera, o Italo tá lá fora. É... faz pouco tempo que a gente já chegou. E já aconteceram algumas coisas bizarras já. E... é isso aí. Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. E... assumed scheduled. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. 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 Galera, a gente está procurando algumas fotos que tecnicamente sumiram. Elas sumiram, elas estavam aqui dentro da gaveta e a gente está procurando na casa inteira. E aqui, cara, tem uns fósforos, sendo que a gente nem utilizou. E está bem macabro. Eu estou basicamente sozinho nessa parte aqui e já estou me cagando. Mano, o zumbi não estava no túmulo, velho. Ele estava no túmulo, mano. Oi, Tão, chega aí. Está sem o zumbi, está sem o zumbi. A hora de eu comer a aula. Vai, Gabriel. Entra, Gabriel. Vem, mano. Para de cagar, velho. Ô, Tapinha, cara, eu estou aqui. Ô, tem... Tem um monte de bomba aqui, velho. É sério? Sai daí. Puta! Está onde? É mesmo? Mano, onde o Dunga está, velho? Falei zumbi. Mano, ele estava no túmulo, velho. Mano, é muito sinistro, mano. Você está de zoa. Olha aqui! Você está de zoa com a minha cara. Eu ainda estou achando que está alguém zoando com a gente, mano. Sério. Só pode, cara. Sério. Ah, caramba. Vai quebrar tudo aí, mano. Não, vai que cagão. Porra, mano. Estou com uma unida. Olha isso aí. Mano, esse bagulho está lá em cima. Está bom molhado, mano. A gente deixou lá em cima. É, então. Está molhado pra caramba ele. Olha isso. Como assim, mano? Pô, cheiro de sangue. Não dá. Ih, bateria fraca. Não dá para usar o flash. Sério? Uhum. Galera, minha bateria está acabando. Ilumina aqui, mano. Vamos fazer um bem bolado aqui. E, mano, eu não sei agora onde a gente vai enfiar esse bagulho. Mano, está com um monte de enxofre, está ligado? Ah, estou tomando socorro. Estou falando sério. Eu estou com mal medo de ficar aqui tomando a plateira. Essa porra é a ver. Esse negócio é abrir aí do nada. Meu amor, de algum jeito. Mano. Vamos mexer com isso não, né, mano? Mano, olha a cara dessa porra. Mano, eu deixei ele aí e trancava essa porra aqui, galera. É a cara dentro do poço, galera. Porém, tipo, eu não posso fazer isso, né? Eu vou tacar aqui dentro. Eu não sei se vai dar para usar depois. Vai que entope alguma coisa que eu quero, alguma coisa aqui dentro. Porque, tipo, o poço tem bomba, né? Daí eu não sei onde ficar bomba no poço, porque tem um poço em casa. Então, a gente não vai tacar ele aqui, né? Mas é bem bizarro. Ele está com... Eu já ia falar, está com ferro atrás, né? O bagulho de abrir o coisa. Nossa. Pô, sendo que a gente pode pegar aqui, calma, essa porra. Que? O que é isso? O que é isso aí? Credo, mano. O que é isso? Eu não fiz a minha foto. Nossa, hein. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. O que é isso, mano? Mano, ilumina aqui. Ilumina aqui. Mano, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, vou ter que mostrar para a galera de segredo. Parece fogo, né? Na foto. Isso é louco, mano. Galera. Pera, mano. Segura. Minha mão está tudo medosa, mano. Medosa. É uma velha. É claro que a gente viu a foto. E cadê a foto? Não, porque está cortada e tem um bagulho de fogo. O que é isso aqui? Então, velho. É com seus faíscas, tá vendo aí? É arranhado, não está arranhado. Mano, é sinistro, né? Ah, deve credo, Italo, mano. Dono, deixa esse bicho. Eu acho que ela morreu queimada, mano. É o que está indicando. Seguinte. Você é louco. Não, vamos levar uma foto. Chega lá em cima, eu vou mostrar direito para vocês. Mas é uma foto do velho. Mano, vamos queimar essa foto. Sai fora. Vamos queimar a foto. Vamos guardar tudo que pode ser cibupista. Mano. Duna. Peraí. Duna. Galera, acabou a luz aqui. Gago. Mano, o que é isso? Phelps? Phelps? Mano, vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, sério. O Phelps, mano. O que aconteceu? Eu vi algum bagulho passando ali. Mano. Cadê o Phelps? Phelps? Cadê o gago? Galera, literalmente está assim. Galera, pessoal. Gabriel. Cadê o... Cadê os manques? Onde é isso? Onde é isso, velho? Mano. O que é isso, velho? Phelps? Phelps? Eu não vou entrar, não? Phelps? Vamos embora. Vamos embora. Mano, caralho. Vamos sair fora. Phelps, espera. Vem aqui. Vem um, não. Vem um, não. Phelps? Phelps, gago. Phelps, quem está aí? Phelps? Ô, ô. Está louco, mano? Vamos, hein? Vamos longe. Está louco? Vamos ver aí. O que foi, Phelps? Nada, não. Seu celular está gravado. Deixa eu limpar aqui a câmera. Meu? Não? O que esse celular está fazendo aqui, mano? Olha o que você fez com a parede, mano. Você quebrou a parede, mano. Mano. Mano, o que é isso? Acho que é o gago, velho. Ai, mano, na cabeça, velho. O que foi, mano? Eu não sei. Você não lembra de nada, velho? Não, mano. Sério? Não, não. Caralho, velho. O que é isso, velho? Está choque? Galera, eu estou voltando para casa já. Aconteceram algumas coisas meio tensas lá na casa do Ítalo. E os moleques também gravaram algumas coisas, mas eu não gravei muita coisa não, beleza? O link do canal dos moleques vão estar aí na descrição também. E conferem os vídeos dele também quando o vídeo sair, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, comenta, compartilha para geral. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, beleza? Valeu, faluxo. Valeu. Valeu.